Uma semana rolando com muitos serviços por aqui, eu vou mostrar pra vocês que estamos acabando a parte civil dessa obra, né? E vamos começar a entrar na parte de acabamentos, que eu tenho certeza que é a mais interessante pra vocês. Mas teremos coisas especiais também nessa semana que eu vou mostrar, então vamos lá que a gente vai começar com muitos serviços. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boaz e Bento. Aqui a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E esse é o episódio 5 do nosso Diário de Obras do Apartamento 102. Essa semana a gente vai encerrar as nossas atividades de obra civil, né? Essa parte grossa de reboco, de massa, de tudo. E também teremos vários serviços de acabamento iniciando. Então, vamos lá que eu quero mostrar pra vocês cada detalhe disso. Aqui no nosso banheiro, vocês viram que a gente fez o contrapiso na semana passada, né? E agora vamos começar um serviço muito interessante. Vocês estão vendo que a gente ainda não tem porta aqui e é isso que a gente vai fazer agora. Nós já estamos aqui com a nossa porta eclice, que ela já tinha chegado. A gente já pegou a nossa porta eclice, né? Tiramos ela da embalagem e já fizemos aqui a pré-montagem da estrutura dela. Ela vem somente esse corpo aqui e a gente monta toda essa lateral. E agora eu vou explicar pra vocês como que ela funciona. Esse daqui é um sistema que a gente coloca ele na alvenaria. Então, vocês podem ver que ele é fechado, ele tem uma chapa e tem essa tela na frente. Essa tela é pra gente conseguir fazer o reboco dessa parte, né? Então, a gente também tem aqui esse transpasse, que é justamente pra ela entrar na parede. A parede vem aqui dentro e essa tela consegue fazer a emenda dos dois rebocos. E em cima a mesma coisa, ela também tem o mesmo transpasse. Aqui, ela já vem com um batente pronto, né? Que a gente chama. Essa é a parte que fica embutida, que ela vai virar de uma parede comum. E aqui, nós temos toda essa parte que é a estrutura da abertura da porta, de fato, né? Então, nós temos o que aqui? Em cima é o nosso trilho superior. Então, vocês podem olhar que a gente tem aqui até uma proteção de isopor, né? Que tá protegendo ele. Mas aqui é o trilho, ó. A gente tem as roldanas que passam aqui dentro e a porta fica pendurada nela. E desse lado é o batente, né? Aqui a gente só vai vir com um acabamento de madeira, que já é própria dela. Então, a porta vai encostar aqui e esse já é o acabamento aqui deste lado. Ele vem com os chumbadores também, né? Pra ficar travado dentro da parede. Então, a gente puxa essas travinhas. E isso aqui vai fazer toda essa peça aqui ficar presa na nossa parede. Ela vem com todas essas guias, já tá vendo? Ela tem aqui o manualzinho. Essas guias do meio e embaixo já vem também pra gente deixar ela totalmente no esquadro. E agora, o que a gente faz? A gente tem que adequar o vão, né? Ver se tá faltando algum pedacinho pra quebrar. Se tem que tirar mais alguma coisa. Pra gente colocar ela na posição. E depois que ela estiver perfeitamente alinhada, aprumada, a gente vem e faz o reboco, né? Trava ela nas laterais. E depois a gente pode fazer o reboco dela por completo. Aí a gente preenche toda essa frente dela aqui. E aí ela vai virar como se fosse uma parede comum, né? Você não vai conseguir enxergar mais esse sistema. Só se você vier aqui nessa lateral. Essa aqui é uma tampa de proteção também que ela vem. Essa tampa é tirada e você vê todo esse vão que fica, ó. Ela fica rebocada tanto desse lado quanto do outro. E aí esse vão fica aberto pra quando você for colocar a sua porta, ela vai correr dentro da sua parede, né? Entre aspas. Que você não vai ter essa parede, mas sim toda essa estrutura embutida que vai esconder a sua porta quando você abre. Na nossa parte de instalações elétricas, nós já temos quase tudo pronto, ó. Algumas caixinhas já estão até com os cabos, tudo passado. Essas aqui também, ó. Estão todas chumbadas, tudo com os cabos já dentro. Então isso a gente já está aproveitando, né? Pra acabar toda essa parte aqui. É só a gente dar o acabamento desses recortes e a gente já vai dar prosseguimento em todos os nossos serviços aqui. Então basicamente aqui já está tudo pronto também, ó. Todos os cabos passados. Algumas caixinhas que a gente vai eliminar, que vai ficar atrás de guarda-roupa, não tem necessidade. Então agora, por exemplo, nesse cômodo já está pronto pra gente começar a receber acabamento, né? Só terminar de fazer os acabamentos das caixinhas e aqui já está pronto pra receber o piso. Não tem mais nada que a gente fazer modificações aqui. Aqui nós estamos terminando de passar também só uma tubulação pra elétrica da energia das torneiras aquecidas, né? Nós vamos ter aqui pontos de caixinhas. Tá aqui no cantinho, ó. Vamos subir aqui, passar uma tubulação aqui pelo chão, subindo aqui pra ter um ponto de aquecedor elétrico pras torneiras. Vamos colocar nos dois banheiros e na cozinha. E como ele é um cabo mais grosso, a gente está passando uma infra somente pra ele, que não vai atrapalhar a passagem de nenhum outro cabo. Aqui na cozinha, vocês podem ver que a gente já fechou também todos os buracos de hidráulica, né? Então a gente tinha passado todos os canos, já tinha feito os feches e agora já está tudo fechado. Vamos só dar uma regularizada nessas paredes pra gente também já conseguir entrar com o nosso revestimento, que é a próxima etapa dessa cozinha também. A gente já vai pedir os revestimentos dessa semana, já estão comprados, só vamos pedir para entregar aqui e depois é só a gente começar a fazer o nosso assentamento. Sexta-feira, último dia da semana aqui da obra. Aqui a nossa porta-eclise já estava posicionada, né? E a gente agora fez o reboco dela, que é justamente o que trava essa estrutura. Então a gente colocou, fez o reboco aqui desse lado ontem. Ele ainda está com uns buraquinhos, porque como ela é metálica, demora muito pra massa secar, né? Então é difícil a gente dar o acabamento. Então a gente esperou ela primeiro secar, essa primeira massa, e agora sim nós vamos dar o acabamento. Por dentro a gente fez a aplicação do reboco hoje, né? Então essa tá vendo? Ele fica bem grosso, a gente tem que esperar ele secar bastante agora, provavelmente só até o fim do dia, que a gente vai conseguir fazer isso aqui. E aí a gente vai dar esse acabamento também, né? Provavelmente não vai conseguir dar o acabamento 100%, e aí na segunda-feira a gente só tira realmente os detalhezinhos que faltam. Aqui na nossa suíte, fizemos o complemento de parede, né? Vocês viram que a gente já tinha feito todos os tijolos, agora a gente já fez o reboco. Então agora ela está prontinha, a gente está passando só as caixas de passagem que nós temos aqui, pra gente conseguir fazer já toda a finalização das instalações elétricas. Vamos posicionar essa caixa, e aí essa parede também já vai estar toda pronta. Beleza? Aqui no quarto de hóspedes, ele vai ser o que mais vai ter intervenção elétrica no teto, né? Então vocês podem ver que o nosso ponto exigente está ali, e a gente puxa todas essas mangueiras para os locais que a gente precisa deixar as fiações. Então todos esses cabos aqui, eles já estão no local exato, onde a gente vai ter uma luminária. Por isso que a gente faz dessa forma. Então a gente vai ter a luminária aqui, vamos ter essas três aqui que são spots, e vamos ter a principal lá naquele ponto. Então tudo isso já tem que estar pronto, pra quando a gente tiver o nosso forro de gesso colocado, a gente vai pegar o nosso projeto de iluminação, vamos marcar o ponto onde a luminária está, e quando a gente cortar, o fio já vai estar aqui prontinho, esperando a gente. Também chegou todo o material já para o revestimento, pra iniciar semana que vem, todas as argamassas aqui. Aqui a gente também tem o material do forro de gesso, que vai ser iniciado semana que vem. Então tudo já está preparado aqui na obra, porque semana que vem vamos começar a parte de acabamentos, vamos colocar a trazer forro, vamos colocar os revestimentos já no banheiro, na cozinha, e dessa forma a obra vai caminhando, e vamos já chegando nessa fase de acabamento, que é a que todo mundo espera. Aqui na nossa janela da cozinha com a área de serviço, a gente fez o detalhe da contraverga que a gente precisava, então aqui a gente abriu um buraco, passamos aqui as barras de ferro, que eu vou mostrar para vocês aqui, como é que tem um vídeozinho de como é que essas barras ficaram, a gente colocou todas essas barras, justamente para quê? Para evitar essas trincas aqui, aquelas trincas em diagonal que acontecem geralmente em janelas, elas podem acontecer em cima, embaixo, então a gente tem que fazer esse trabalho da contraverga e da verga, para evitar que isso aconteça. Então a gente passou toda essa ferragem, ela passou aqui para os lados, e aí a gente agora tem essa parte totalmente acabada, já pronta para esperar o nosso peitorio. E esse peitorio vai ser colocado juntamente com as bancadas, porque ele vai ser feito em meia esquadria dos dois lados, a gente vai ter esse roda-bancada da cozinha e esse roda-bancada da área de serviço, fazendo meia esquadria com esse peitorio, e é por isso que ele vai ficar dessa forma, até as bancadas chegarem. Aqui na nossa parede da área de serviço, a gente fez esse caixotinho aqui, por quê? Porque aqui a gente vai ter a porta pivotante, que é a porta que vai fechar o acesso para a lavanderia da sala, e para isso a gente precisa ter uma estrutura aqui para receber a porta pivotante, porque a porta pivotante tem o seu pivô preso em cima, parafusado, e para isso a gente precisa ter essa estrutura aqui fixada. Então a gente fez esse pequeno caixote aqui, temos ferros aqui dentro, os ferros estão colocados, e agora a gente vai colocar o concreto aqui dentro, vamos lançar o concreto, e depois que isso aqui estiver seco, a gente vai tirar essa forma, e já vai estar tudo pronto já para receber a porta pivotante. Podemos também fechar o forro quando finalizar, e aí tudo já vai estar certinho para a gente entrar na fase de acabamento. A gente vai ter o início do nosso revestimento Metro White, que vai ser o revestimento de destaque da cozinha, e nessa outra linha, aqui nesse L, que vai ser uma área de armários, a gente vai ter um revestimento branco. Então a gente já tem essa marcação aqui mais ou menos, é claro que a gente vai depois fazer uma marcação melhor, mas a gente já tem uma base de início para iniciar toda essa paginação. O nosso paginação do piso, ela vai começar desse canto também, então já está esticado aqui, e o nosso Metro White, ele vai vir até essa linha daqui, então ele vai ficar alinhado nessa parte aqui, e como isso, todo esse reparte da parede aqui, vai ser revestimento branco, um branco comum mesmo, 30 por 60 brilhantes, só para a gente ter a proteção de fato das paredes. Também continuamos a fazer aqui alguns acabamentos das caixinhas, a gente tinha elas só chumbadas, e agora nós estamos fazendo todos esses acabamentos, e dessa forma a gente já deixa essas paredes prontas também, para receber a pintura preliminar, que assim que a gente terminar todo o forro de gesso, aqui na sala não vai ter, mas nós vamos fazer o forro lá dos outros quartos, quando a gente terminar o forro, a gente já vai entrar também com a pintura preliminar, que é fazer o emassamento dessas paredes, como a gente tem muitos recostos, muita coisa, a gente vai aproveitar que o piso ainda está sujo, que não temos nova de revestimento, e vamos emassar essas paredes e deixar elas já com a primeira demonte tinta. Dessa forma a gente já tem um visual muito mais limpo, e também evita que a gente suje o piso que vai ser assentado, fazendo toda essa parte de pintura, então a gente gosta de trabalhar com essa pintura preliminar antes, para evitar todos esses problemas. E é isso galera, nessa semana a gente está finalizando toda essa parte de obra civil, vamos acabar com toda essa parte de cimento, de tudo, e semana que vem vamos começar com toda essa parte de revestimento, que é uma parte bem interessante, onde o apartamento de fato vai começar a ganhar vida. Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, se você gostou já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, para você acompanhar os episódios anteriores, e também ver os próximos episódios, e entender como que esse apartamento vai ficar pronto, que ele vai ficar maravilhoso, beleza? Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, e até a próxima!